Abertura Bem vindo a mais uma versão de Blizz News do seu programa de novidades da Blizzard Entertainment E vão começar as invasões demoníacas Um dos eventos de pré-lançamento da nova expansão de World of Warcraft Para preparar os jogadores para a nova expansão vão acontecer vários eventos que antecedem a chegada da nova expansão E um desses eventos são as invasões demoníacas Algumas semanas depois da chegada do pré-patch, entre a segunda e a terceira semana de agosto No máximo até o dia 17 de agosto vão começar essas invasões Em que naves da legião vão tentar dominar regiões do mundo E vão ser os jogadores que vão ter que impedir essas invasões As invasões vão ser eventos de quatro etapas Os jogadores tem que cumprir os objetivos de uma etapa para ir para a próxima etapa da invasão Na primeira etapa eles enfrentam os demônios da legião Na segunda etapa um boss da legião Na terceira etapa mais demônios da legião E na quarta etapa um boss muito poderoso que está invadindo aquela região Todos os jogadores que quiserem participar vão poder defender a região Os jogadores vão abrir o mapa e vai aparecer quais regiões estão sendo invadidas E basta o jogador ir até uma região para começar a participar desse evento Vão ser seis regiões que vão ser invadidas E os jogadores que participarem vão ganhar uma nova recompensa, uma moeda O estileter que pode ser trocado por vários itens Sempre que o jogador completar uma etapa ele ganha estileter E quando ele completa a segunda e a quarta etapa Em que ele derrota um boss da legião ele tem a chance de ganhar um baú Dentro desse baú podem ter uma de 16 armas exclusivas Que podem ser usadas para transmogrificação Que tem um tema ligado à legião E são armas de level 700 E os jogadores vão poder trocar esse estileter por armaduras Sets de armaduras com temáticas também da legião Que só vão estar disponíveis durante o tempo desse evento Tem um set para armaduras de tecido Um set para couro, um set para malha, um set para placa Além de cordões, berloques, capas e anéis Sete completos inspirados na legião para transmogrificação Além disso o jogador vai poder usar o estileter para comprar Poções que aumentam o dano contra demônios Um item que faz upgrade das armaduras e das armas Que eles conseguem durante esse evento De level 700 para 725 E um mascote exclusivo do evento O filhote de Morseville E também vão ter dois achievements exclusivos O primeiro achievement basta que o jogador Complete uma das invasões da legião E o segundo achievement ele vai ter que completar Uma das invasões para cada uma das seis regiões Que podem ser invadidas E essa invasão ela vai se intensificar Depois da primeira semana que começar esse evento Vão acontecer mais invasões Para facilitar que os jogadores completem o achievement E consigam pegar bastante estileter Para completar o seu set de transmogrificação E duas semanas depois do início das invasões Elas vão ficar ainda mais frequentes Para os jogadores As seis regiões que podem ser invadidas São Achara Hillsbred Ou Eiro dos Montes Tanaris Dumorog Westfall Ou Serro Oeste E Sertões Setentrionais E esse evento ele é interessante Porque ele lembra muito o evento De lançamento de Wrath of the Lich King Em que Ziggurats Do Lich King Eles apareciam em cima de uma região E os jogadores eles tinham que enfrentar as tropas do Lich King Que estavam tentando Estavam atacando todo mundo que passava por aquela região E aí chegavam os jogadores da Ordem da Aliança Eles lutavam contra as forças da legião Porque podiam dropar sets exclusivos Que só estavam disponíveis durante aquele evento E todos esses itens São os itens que só podem ser adquiridos durante o evento Não participou Não jogou Não vai ter esse set de transmogrificação Se vocês gostam do Codex Agora vocês podem ajudar Atendendo a pedidos A gente criou um sistema de assinatura nacional Que você paga em reais Tá? A partir de 2 reais você já pode ajudar É só entrar no link www.padrim.com.br Barra Lord Moess Em maiúscula Tá? E aí escolher um dos planos 2 reais, 4 reais, 10 reais Todos os valores ajudam bastante Vou colocar o link aqui embaixo Para vocês poderem clicar E entrar lá para ajudar E ajudando Principalmente Vocês ajudam a gente a continuar fazendo esse trabalho Trazendo vídeo e informações para vocês Sobre World of Warcraft E sobre todos os jogos da Blizzard E além disso ganham recompensas Vocês podem ter o seu nome no início De todos os vídeos do Codex Vocês podem participar de uma live com a gente Ou ainda podem escolher um jogo Para eu jogar durante 6 horas sem parar Tibia, Campo Minato Por favor não escolham Tibia Witcher 3, Fallout O jogo que vocês querem Ou o próprio World of Warcraft Se quiser que eu upe Com um personagem Usando apenas itens cinzas Eu upo durante 6 horas sem parar Vocês escolhem, tá? Então entra lá E escolha um dos planos Muito obrigado quem já ajuda Muito obrigado quem vai ajudar Com a www.padrim.com.br Barra Lord Moess Novo evento As invasões demoníacas Que antecede a chegada Da nova expansão Em que forças da legião Vão tentar dominar Certas regiões do mundo E cabe aos jogadores Defender o mundo Das forças da legião Mas o que todo mundo quer Na verdade É pegar esses itens exclusivos O achievement exclusivo E pelo menos Ter alguma coisa pra fazer Enquanto não chega a legião Porque a expo Não tem nada pra fazer Então tem alguma brincadeirinha Pra você fazer Então vejo todos vocês Se preparem para as invasões demoníacas Que vem por aí Em World of Warcraft Codex Muito obrigado Por assistir E aí E aí Obrigado.